E vários jogadores da Chapecoense estavam nos planos de grandes clubes do futebol brasileiro. O principal destaque era o goleiro Danilo, que a gente falava dele agora há pouco, que fez aquela defesa incrível, classificou a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Mas além do Danilo, o lateral Denner, o zagueiro Tiego e o atacante Kempis despertavam o interesse de outras equipes. E o técnico Caio Júnior tinha o nome cogitado para substituir Cuca, que deixou o comando do Palmeiras. Vamos acompanhar a reportagem. A tragédia com o avião da Chapecoense vitimou alguns atletas que estavam na vitrine do futebol brasileiro. O goleiro Danilo, um dos líderes da equipe, foi encontrado com vida, mas horas após o desastre não resistiu e faleceu. Em 2014, foi procurado pelo Corinthians, mas a negociação não foi concretizada. Nesta temporada, devido às boas atuações, o nome chegou a ser cogitado no São Paulo. Foi dele, inclusive, a defesa no último minuto da semifinal contra o San Lorenzo, que garantiu a equipe na decisão. O lateral esquerdo, Denner, já estava acertado com o tricolor paulista e teria a grande oportunidade na carreira. O zagueiro Tiego negociava a transferência para o Santos. Um atleta que apareceu com destaque nesta reta final de temporada foi o atacante Tiaguinho. O mesmo que, dias antes da viagem, recebeu das mãos do colega Matheus Biteco, que também faleceu no acidente, um recado da esposa anunciando que ele seria pai pela primeira vez. A família do técnico Caio Júnior lamentou a morte do treinador, mas, por outro lado, ficou aliviada com a informação do filho, Matheus Saroli, que não embarcou por ter esquecido o passaporte, como ele próprio revelou pelo Twitter. Um dos mais experientes do elenco, o volante Kleber Santana, tinha fama internacional e seu falecimento ganhou destaque no Atlético de Madrid, que defendeu por duas temporadas. Outro atleta de destaque era o atacante Bruno Rangel, maior artilheiro da história do clube, com 81 gols. Nesse vídeo, postado quando a delegação saía de Guarulhos, rumo à Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o zagueiro Felipe Machado se mostrava empolgado e brincava com o volante Josimar. Valeu! Josimito! O lateral caramelo, que pertencia ao São Paulo, também foi uma vítima fatal. Assim como o atacante Ananias. Outros atletas que completam a lista. Arthur Maia, meio campista de 24 anos, que estava emprestado pelo Vitória. Canela, atacante de 22 anos, que passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Gil, volante de 29 anos, um dos mais antigos do elenco. Gimenez, lateral direito, que aos 21 anos, deixou a esposa e uma filha de 2 anos. Kempis, de 31 anos, vice-artilheiro do time no Brasileirão, com 9 gols. Lucas Gomes, também atacante, de 26 anos. Sérgio Manuel, volante, que aos 27 anos comemorava a nova fase após lesões sérias. Marcelo, zagueiro de 25 anos, com passagem pelo Flamengo. Assim, dos 22 atletas relacionados pela comissão técnica, 19 faleceram e 3 sobreviveram.